Você que está aí na sua casa pode louvar com a gente Abra o seu coração e deixe Cristo morar no seu coração Louvando conosco, você está na presença de Deus Ele vai fazer maravilhas na sua vida nesse dia de sábado Nada que eu possa fazer me fará merecer Ver Tua face, um tempo onde tudo é vaidade O que eu conquistei, nada vale Eu só quero ouvir Tua voz me dizendo que sou Teu filho Vou correr pra jogar-me aos Teus pés e reconhecer Não sou digno Clamo a Cristo com fé Confessando quem é a justiça O meu pecado é tão grande Mas Tu és a fonte da vida Eu só quero rever do amor Que verteu na cruz e me trouxe cura Resgatado por Tua justiça Me rendo então, meu Senhor Jesus Diga isso Tu és tudo o que eu preciso Minha rocha e meu amigo Não escondas a Tua face de mim Que se alegre da salvação E que eu viva em Tua presença Pra sempre E que eu viva em Tua presença Que maravilha nós podemos viver na presença de Deus E você pode entrar na presença dEle pela oração Cante ao Senhor e faça essa oração Na oração Na oração erguemos nossa voz ao céu E Ele se inclina E Deus se inclina para nos ouvir São tantos os anseios que queremos entregar Pois cremos em Seu grande amor Deus está agindo em nossa casa neste momento Problemas se resolvem pelo Seu poder Enfermos são curados pela fé Os lares destruídos são Erguidos outra vez A vida nova então se faz Essa é a nossa certeza Deus nos ouvirá Nossa voz atenderá Se com fé nos achegarmos aos Seus pés Santo é o nosso Deus Grande é Seu poder Nosso coração humilde em contrição Derramamos em Suas mãos Lembra-se em nós então O Seu querer Amém